E hoje estou aqui para tirar a dúvida de algumas pessoas, que é se o smartwatch Redmi Watch 3 Active consegue instalar aplicativos, jogos, se ele tem Play Store ou algo assim. Entrando aqui no seu menu, que é apertando aqui nesse botão, vocês vão ver aqui as suas funções. Então deem aí uma olhada rapidamente, temos aqui treinos, atividades, montamentos, estresse, contatos, chamadas, música, câmera, alarme, cronômetro, timer e encontrar telefone e configurações. Então não, não tem nenhum tipo de loja de apps, não tem Play Store, não dá para instalar músicas, aplicativos, jogos e nem nada assim. Vejam só pelo aplicativo, também não temos nenhuma opção nesse sentido. O máximo de diferente que você consegue fazer é vir até aqui em perfil e se conectar a apps de terceiros, como Strava, por exemplo, ou Google Fit, para você que gosta de monitorar as suas atividades físicas. Lembre-se que eu já fiz outros vídeos onde eu mostro todas as funções aqui com mais detalhes, também já fiz o review completo, o link desses vídeos estão na descrição, assim como o link de onde comprei, link dos meus grupos de ofertas. Então confira aí e também tem outros vídeos interessantes passando na tela, clique e continue assistindo e se gostou do conteúdo, se inscreva no canal.